E aí galera, aqui é o Artur, e agora a gente vai jogar um clássico roxo da Sega. É o Knuckles Chaotix. É o jogo que ele é piada por ser tão bizarramente assim. Cara, esse jogo ele é bonito e tudo mais, eu acho legal a ideia deles terem feito um jogo do Knuckles pra 32X, né? Pra não ficar naquela mesma, isso é a Sonic, Sonic, Sonic. Sim, sim. Mas é um jogo bem bosta, hein? Na moral. Ele é, ele é, ele é. É legal porque ele é meio inspirado pela ideia original do Sonic, que era ele ter uma banda, né? E na banda dele tinha um jacaré. O jacaré reaparece. O sonho de todo mundo é ter um jacaré na banda, né? Olha, só um detalhe, tá escrito assim. Featuring Knuckles Deacna, bem-vindo ao próximo nível, o mundo 32X. Welcome to Next Level era um slogan da Sega, mas esse jogo ele originalmente era pra ser um jogo do Sonic. Era pra ser o Sonic Crackers, né? Aham, vamos começar lá. E aí eles mudaram de ideia, fizeram Knuckles, Chaotix. Vamos ver se tem opção, sound test, beleza? E é um negócio meio de você jogar com dois personagens, eles têm que se ajudar. É. O jogo para muito por causa disso. Sim. Não é um jogo que você corre igual... O que é um grande problema pra um jogo. Mas ele é um jogo muito bonito, né, cara? Olha esse strike. Esse jogo é muito bonito, cara. Olha. Olha. E o Knuckles, ele tá sempre fazendo... Uhul! Tipo, chifrinho com a mão, assim. Não é coisa... É. Esse não era o Knuckles da Smart Fit, hein? Ah, e um detalhe. Apesar de tudo, esse jogo ser bonito e tal. Ele é lento, cara. Olha. Olha o spin dash dele. Não, e ele é lento e como ele tem essas áreas meio de puzzle... Assim, não é puzzle, mas é que você tem que pegar outro personagem, agarrar nele e aí fazer alguma coisa. O jogo ali para. É muito parado, cara. Ele para toda hora. Para, para. Sabe? Sim. É legal a ideia de ser mais... Menos correria e mais aventura, mas ao mesmo tempo... Podia ser um restart, entendeu? Não precisava ser um Sonic. É, exatamente. Tipo, eu acho que ele tem a maior pegada do restart. Você lembra do restart de Mega Drive, que era mó bonito e tal? Sim, era mó bonito. Para mim, ele sempre me lembrou mais um restart do que um Sonic, sabe? E o restart, coitado, hein? Foi relegado a ser o carinha que segura a placa no Sonic e ao Star Racing, né? Nossa, tadinho o restart. É. Opa, o que eu fiz aqui? Cara, e uma coisa que eu nunca saquei direito é se o Knuckles é do bem ou ele é do mal, ele é... É, ele não é lá nem cá, né, cara? Ele era do mal, aí ele ficou bom, mas ele é meio cruzão. O que está acontecendo aqui, cara? Eu ainda não sei, cara. Tem um Robotnik sendo abduzido por um Metal Sonic. Eu já joguei esse jogo, eu não entendi nada. Cara, agora... Eu não entendo esse jogo. Tá, eu vou pular. Agora você pode praticar. Eu não vou praticar nada, eu vou pular. Cara, o que está acontecendo? Então, mas você sabe jogar esse jogo? Tipo, eu lembro de jogar alguns anos atrás. Eu sei que cada um tem meio que uma habilidade. E você tem que unir as habilidades. Agora eu tenho que colocar um aqui. Você tem que deixar ele aí e você tem que pisar no outro, ó. Tá. Então, você tem um botão que você avisa ele, ó. Fique parado, entendeu? É, só que... Tem que botar ele em cima desse negócio. Aí aperta o botão para ele ficar parado. Aí. Nossa, mas é muito ruim controlar o cara, velho. É. Hold. Tem que dar o hold. É, eu tenho que trazer para cá. E agora eu segurei. Nossa, que jogo chato. Corre, 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 boa. Aí. Agora solta, aí ele vai embora. A ideia não é ruim. A ideia não é ruim. Talvez ela seja só muito ambiciosa para o hardware do 32X, assim. Assim, apesar de que o jogo saiu bem bonito, mas... Eu acho que... Não é nem que a ideia é ambiciosa, eu acho que é uma ideia ruim, cara. É. Você tem que ficar se preocupando muito com esse negócio de o que você vai fazer com o outro boneco aí. Mas agora, quando você pensa, cara, ele tá tipo meio que na moda isso, né? É. Tipo, Brothers, aquele dos dois irmãos e tal, sabe? Ah, sim, é verdade. Tipo, tá meio na moda você ter jogos... Até aquele Storm Raider, Lara Croft, sei lá o que, sabe? O Guardian of Light, né? É. Tipo, são jogos de co-op, sabe? É. Assim, a ideia em si não é das piores, mas... Até porque a SEGA chegou a fazer isso no Sonic Heroes, né? Foi Sonic Heroes que tinha um esquema meio... Sim, Sonic Heroes tinha um negócio de você poder trocar as habilidades. Sonic Heroes, que é um jogo interessante, assim. É assim, é. O único problema com o Sonic Heroes é que parece que ele não sabe o que ele quer ser. Aliás, Sonic Heroes, por falar em Sonic Heroes, se você for em qualquer saraiva do shopping aí e tal, tipo, no Brasil, você encontra Sonic Heroes de PC pra vender ainda. É, e ele custa tipo 5 reais, assim. É, exatamente. Eu quase comprei uma vez. Foi como eu comprei o meu, cara. O Sonic Mega Collection também é um jogo muito fácil de achar no Brasil ainda, cara. E é engraçado porque você vai no e-mail e ele custa 80 reais e daí os panacas de Mercado Livre querem vender por preço de bem, né? Ah, sim, é. Não faz sentido. Não, espera. O vendedor de Mercado Livre também é um... Imbecil. É uma galera que... Cacete, né? Ah, cara, o jogo é bonitinho, mas ele não é... Seria que o cenário mudou muito, né? O estilo desde o começo do jogo. Isso eu achei legal, cara. É, ele é bem diverso e tal e... Ó, ele vai mudando, ele tem... Cada fase tem uma tonalidadezinha diferente e tal. É. Mas assim, uma coisa que assim... Você reparou que até agora a gente não encontrou nenhum inimigo, né? Não, a gente não fez nada. É um jogo literalmente de puzzle... Puzzle plataforma. É. Aí. Sobe? Aí. Não, mas esse tipo de coisa é legal. É coisa que depois você vai ver... Sei lá, o próprio Rayman hoje em dia aproveita dessa lógica. Ah, sim. É, sim. Mas é que é assim... Não, não dá nem pra comparar. É, não dá nem pra comparar, porque o Rayman, ele tem a fluidez, cara. Você corre, você bate nos inimigos e você tem... E o seu amiguinho tá fazendo as coisas junto. O Murphy, né? O Murphy tá ajudando a pegar os fluffs. Os fluffs, é os fluffits. Então o jogo... Esse jogo ele não mantém muito uma cadência, assim. Ele é bem parado, né? E a trilha dele não tem cara de trilha de Sonic. Tem cara de... Não, não, não parece. De menu do Sonic, não... Parece qualquer coisa menos Sonic, cara. É só trilha aí. E o que eu tenho que fazer agora? É, chega umas horas que você não sabe o que você tem que fazer também, né? Nossa. Deixa eu ver. Eu tô segurando. Ah, isso é legal. Ah, tem que pular ali, ó. Ah, boa. Isso é legal. Só que tem horas que o... O... O Nocanzo não te obedece. É. Ele é rebelde. Ah, olha isso. Vai. Aí. Aí. A física tem hora que... É, a física é bizarra, né? É seu inimigo aqui. Olha isso. Vai, cacetes. Me segue, velho. Você tem que pular aí, não? Ah. Ah, você tem que pular ali pra cima, eu acho. Vai, mano. Aqui. E aí. Não. Não, deu certo, deu certo. Deu, é. Vai, velho. Ele tem uma certa inércia que você tem que ficar trabalhando. Aí. Olha isso. Eu acho que eu entendi o problema desse jogo. Você nunca sente que você tem real controle sobre o que tá acontecendo. É, parece que os controles não são uma ciência exata, né? É. Parece que tá... O que dá certo, dá por acaso, sabe? É. E, tipo, é um jogo... É bizarro, cara. Ele... É, é bizarro. Ah, difícil explicar, cara. Porque, tipo, perto de outras coisas terríveis que a gente jogou do 32X, ele não é ruim. Tipo o motocross. Ele não é ruim. Olha isso. Mas, assim, ele não é bom, entendeu? Mas, assim, se eu tivesse o 32X na época e tivesse comprado esse jogo na época, eu ia ficar decepcionado. Ah, com certeza. Porque eu ia esperar um jogo rápido. É aquele negócio. Você tem o Knuckles, então você ia esperar um jogo do Sonic. É. Um jogo com uma pegada Sonic, né? Ou eu esperaria um jogo do Sonic sem o Sonic mesmo. Mas é um jogo de ação, né, cara? Em que algo acontece. Não isso. É. Sei lá, eu... É, sem dizer isso, né? Você tá com o Knuckles, então você escala as coisas. Agora que eu me toco. É. É, você pode escalar as coisas, sim. É. Mas tem que levar essa... Pessoa aí, cara. Essa coisa aqui, junto comigo, né? Tô carregando aqui. Esse Sonic roxo com chifre aí. É, esse Sonic roxo aí. Tipo, agora eu ganhei habilidade de pra baixo. Ah, de encolher. Ah, aí. Ah, claro. Tava precisando disso. E pra que isso me serve? Sei lá. Olha isso, velho. Olha, olha. Ah, velho. O que que tem aqui? Tem um Robotnik aqui? Sério? Acabou. Nossa. Eu não tô com a sensação de que eu terminei uma fase. Não, é. Exatamente. Esse jogo não... Ele não te dá aquela sensação da hora. Terminei uma fase. Tipo, final de fase do Sonic. Você passa pela bandeira do Robotnik e você fala... Yes. Agora eu posso escolher. Ah, você pode mudar de boneco agora. Que um que eu devo jogar? O crocodilo, cara. Escolha o crocodilo. Que é um parente do dinossauro, né? É. Não, e assim, ele não te dá história nenhuma, né? Se você tá andando, daí... Opa, encontrei o Robotnik. Nossa, esse aqui é... Parece Krusty Funhouse, cara. Mas Krusty Funhouse é da hora. É melhor que esse jogo aí. Eu tô jogando um bônus? Eu não entendi. É, você tem que pegar um boneco aí, eu acho. Eu tô escolhendo meu parceiro, é isso? É, eu acho que sim. Eu escolhi o mesmo chato de antes. É. Não, não. Essa música é mais legal. Essa música é boa, cara. Mas o meu problema é que a música da primeira fase fica a mesma coisa. Você vai mudando de nível, essas coisas... Não muda a música, não acontece nada, né? Eu tô escolhendo a fase, eu não tô entendendo o que eu tô acontecendo. Não, esse jogo é... Você não sabe o que você tá fazendo nele, cara. O jogo não te explica nada, né? O que eu tô fazendo com a minha vida aqui, cara? Podia aparecer pelo menos um level select, alguma coisa assim. Ah, agora é outra fase mesmo. Tá bom, então. Ele também escala. Mas o que que eu... O que que eu tô... O que eu tô... Eu tô apitando um botão aqui. Você tá apitando. Me ajuda, Daniel. Tô sofrendo, cara. Tô doendo, cara. Não, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu tô muito confuso. É. O que que é pra eu fazer? Tá bom. Eu acho que... Esse é um bom fim, né? É um bom fim. É uma morte terrível, mas... Eu tô com menos 10 argolas agora. Esse é Knuckles Chaotix. Se você curtiu, dá um like aí. Se inscreve no nosso canal. Deixa o seu comentário. É um jogo realmente que é um caos, né? É um caos, é. O nome diz bem. Enfim, é. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Dá aquela força. E se você... Se você gostou do vídeo... Não sei, cara. Eu tô ainda perdido aqui nessa fase. Tem choque, é. Olha isso, cara. Tipo, o outro... Até o outro fiquei nauseado por causa disso. Olha a carinha dele. O roxinho. Tipo, para, mano. Para. Para com o sofrimento. Bom, é isso aí. Valeu. É, enfim. Falou. Até a próxima. Até mais, galera. Tchau. Tchau.